Direto então lá pra Rua Adriana Fessel Duarte, aonde o Danilo Teves esteve conferindo... Teles, Danilo Teles esteve conferindo a situação do local, vamos ver. Boa tarde Neto, boa tarde Maria e boa tarde a todos. Falamos aqui da Rua Adriana Fessel Duarte, no bairro Jupiá. Bom, vocês se lembram que há dois meses atrás nós estivemos neste mesmo local. A situação dessa rua piorou bastante. Ontem nós cobramos a Prefeitura de Piracicaba e hoje nós tivemos uma resposta e nós viemos verificar. A Prefeitura de Piracicaba disse que iria fazer aqui um trabalho, né, um trabalho provisório para amenizar a situação. Nós conseguimos, né, imagens de moradores que passam por aqui sempre, mandaram pra nós fotos e nós cobramos a Prefeitura e agora nós viemos rever aqui a situação para ver se de fato a Prefeitura estava fazendo o trabalho, conforme a nota que nos enviou. Vocês acompanham agora ali as duas máquinas da Prefeitura que vieram aqui amenizar o trabalho. Vamos acompanhar agora mais de perto um pouquinho a situação, como se encontra neste momento aqui a Rua Adriana Fessel Duarte, no Jupiá. Bom, esse é o exato local que tinha aqui um enorme buraco, uma cratera muito grande e uma deformidade enorme na Rua Adriana Fessel Duarte. Como vocês podem observar neste momento, aqui é um local que passa muito ônibus, muito caminhão e muito carro também. Aqui atrás de mim, vocês podem observar, o Enzo agora está mostrando pra vocês as imagens, deste local, a Prefeitura de Piracicaba, através do setor da SEMOZEL, que é o setor de a Secretaria de Obras e também Zeladoria aqui de Piracicaba, executou então provisoramente este trabalho. Agora a gente não sabe se vai ser feito aqui um recap desse local, mas a Prefeitura nos enviou a seguinte nota. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Zeladoria, SEMOZEL, informa que uma equipe esteve dia 26 para avaliar a situação e que dia 27, sexta-feira, as equipes fariam então aí um trabalho paliativo para amenizar o problema. É importante ressaltar que os problemas na via foram causados por conta de uma construção de um empreendimento, enviou então, na verdade, a responsabilidade para a construtora e disse ainda que a empresa foi notificada para consertar aqui definitivamente o local. Nós perguntamos também para a Prefeitura de Piracicaba qual seria essa empresa, qual seria essa construtora e quando que ela foi notificada. Lembrando, mais uma vez, que nós estivemos aqui, cobramos a Prefeitura e, naquela época, a Prefeitura, então, disse mesmo que aqui era um local que a construtora seria responsável. E a situação aqui piorou bastante. As imagens que nós recebemos, vimos a situação que ficou o local. Agora, um pouco mais amenizado. Voltamos agora de um outro ponto aqui da rua Adriana Fessel Duarte, no Jupiá. Há agora, há pouco, nós lemos uma nota da Prefeitura que informou que iria fazer um trabalho aqui no asfalto da rua Adriana Fessel. Muito bem, trabalho executado, foi feito ali um trabalho paliativo e agora, então, a empresa vai ter que consertar o restante. Mas, alguns metros mais para frente, como vocês podem ver agora, o asfalto continua aqui totalmente destruído, muito destruído, o que pode causar aí prejuízos financeiros para os munícipes e, posso dizer ainda para vocês, vendo aqui pessoalmente, que pode causar um acidente de trânsito aqui bastante grave. Nós iremos cobrar mais uma vez à Prefeitura e perguntar para a Prefeitura por que eles não executaram a mesma obra paliativa que fizeram agora há pouco, a alguns metros ali na frente, neste local. Claro, iremos mostrar para vocês aqui, em primeira mão, trazer as informações aqui para vocês no programa Penas Cabe Agora. E nós iremos andar por aqui ainda, na rua Adriana Fessel Duarte, e mostrar outros buracos que estão bastante grandes aqui. Voltamos para o estúdio do programa Penas Cabe Agora. Obrigado, muito obrigado Danilo, valeu, tá? Então, a reclamação, vamos aguardar que seja solucionado, né? Boa parte já está sendo feita, em breve é a solução desse problema.